E já na madrugada de hoje, logo nas primeiras horas da manhã, um outro corpo foi identificado, dessa vez do presidiário que teve uma casa invadida e também morreu com disparos de arma de fogo. A gente vai acompanhar na matéria do Daniel Santos. Um homem foi encontrado morto dentro desta casa, na manhã desta quarta-feira, na esquina da rua José Mendes Castelo Branco com rua Osias Furtado, no bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba. A vítima foi identificada como o Ítalo Bruno Castro da Silva, de 35 anos de idade, que morava só e teve a casa invadida por bandidos por volta das duas horas da madrugada. Segundo a perícia criminal, os bandidos pularam o muro, arrebentaram a porta e o Ítalo Silva foi assassinado a tiros com dois disparos de arma de fogo na cabeça, do lado esquerdo da face. A polícia militar do 2º Batalhão foi comunicada do ocorrido. Ali no São Vicente de Paula, por volta de mais ou menos umas 5 e pouco, 6 horas da manhã, o Copom recebeu um telefonema de populares, que dentro de uma residência havia um corpo de uma pessoa que talvez fosse, essa pessoa foi morta com projeto de arma de fogo. E o capitão Tadeu, que está saindo de serviço, se deslocou até esse local e lá recebeu informações de pessoas que, por volta de mais ou menos umas 2 horas da manhã, alguém ouviu algumas zoadas estranhas lá naquela região onde foi encontrado o corpo. Mas só ligaram para a gente já nesse horário. Então, de imediato, a polícia militar foi lá e realmente constatou que havia uma pessoa morta lá com um tiro pela parte da face, né? E essa pessoa, o nome dele é Ítalo. Ele é já conhecido da polícia já por práticas de crimes, entendeu? E foi isso aí que aconteceu. Depois foi chamado o IML e foi dado os procedimentos cabíveis. O corpo foi removido para o IML. O Ítalo Silva, segundo a polícia, tem antecedentes criminais por violência doméstica, tráfico de drogas e adulteração do sinal identificador de veículo automotor.